Tô gravando Tá gravando, vocês tão andando Vai, Jão, olha, vira pra aqui, ó Pra mostrar, acendendo Isso, ó Dois manezão e não tacar fogo ali, ó Tá com medo Tá com medo Pode falar Isso é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, é, é Ah, quis eu vou filmar, eu vou, joinha